Música Vou encaixar na xereca, vou empurrar na xereca Vou encaixar na xereca, vou empurrar na xereca Vou sarra, vou sarra, vou sarra, vou sarra na xereca Vou encaixar na xereca Novinha tu é safado, pra ganhar pau é beça Novinha tu é safado, pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar pau é beça Da hora, legal Hoje eu te taco o piro de uma forma sensacional Da hora, legal Hoje eu te taco o piro de uma forma sensacional Tá gostando mulher? Da hora, legal Hoje eu te taco o piro de uma forma Ai, joga a bolsa e dá por cima, joga a xereca com todo o vapor Ai, bota a xereca na pica, joga a xereca com todo o vapor Ai, bota a xereca na pica, joga a xereca com todo o vapor Ai, bota a xereca na pica Troca a xereca, troca a xereca com todo o vapor Vou encaixar na xereca, vou empurrar na xereca Vou sarro, vou sarro, vou sarro, vou sarro, vou sarro, vou sarro na xereca Vou encaixar na xereca Novinha tu é safado, pra ganhar pau é beça Novinha tu é safado, pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar pau é beça Da hora, legal Hoje eu te taco o piro de uma forma sensacional Da hora, legal Hoje eu te taco o piro de uma forma sensacional Tá gostando mulher? Da hora, legal Hoje eu te taco o piro de uma forma Ai, joga a bolsa e dá por cima, joga a xereca com todo o vapor Ai, bota a xereca na pica, joga a xereca com todo o vapor Vai, bota celeca na pica Droga, celeca, vu, troga celeca Com todo o vapor Ai, bota celeca na pica Droga, celeca, vu, troga celeca Com todo o vapor DJ Jean Boa, 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 boa Produções Bem Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado